Salve, salve rapaziada, eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC que canta um funk, abrimos nossa agenda de ano novo, é, 2020, feliz ano novo, abrimos nossa agenda do mês de janeiro, promoção de verão pra você que quer lançar seu funk aí no verão, pra bombar, certo? Funk rap, lance seu funk com DJ Ruivo aí, ó, somente nesse WhatsApp aqui, ó, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Já lançamos no Spotify, já lançamos também em todas as redes sociais a sua música, incluindo masterização, mixagem, afinação de voz, a música no tom, que é muito importante, né MC? Você que às vezes não tá com a música pronta, preparada, com o refrão pronto, a gente faz o campo harmônico, ajuda você a elaborar um refrão, a melodia, com a mini aula de canto, a gente te dá toda a direção vocal pra você tá gravando sua música com instrução, aproveite a promoção de janeiro 2020, primeiro mês do ano, promoção, gravando duas músicas, ganha a terceira na faixa, já incluindo web clip também, já ganhou web clip, hein rapaziada? Sua música já sai registrada também, então, entre em contato somente nesse WhatsApp aí, 398-232-0480 ou 1397-4040-105. Lembrando pra você que o DJ Ruivo já é produtor de vários nomes aí do funk, você que não conhece, certo? WhatsApp, MC Kawan, Livinho, MC Long, MC Manuzinha, que saiu aqui dos nossos estúdios, MC BA, Menor do Chapa, MC Cidinho, né, General, MC Da Leste, 2K, quinto ano que já tá fazendo sucesso aí a música Produção exclusiva de DJ Ruivo, produzimos também MC Bola, MC Kelvinho, MC Kevinho, MC Neguinho do Cacheta e vários MCs do Universo Funk, é só você acessar o YouTube que você vai ver. Quero desejar um feliz ano novo pra vocês, tamo junto e misturado, DJ Ruivo GR6, agradece. Obrigado a todos os fãs do Brasil, entre em contato, promoção de verão, venha gravar seu funk com o DJ Ruivo, nessa estrutura maravilhosa. Pra cima, POU! Ruivo solta a batida, mas mano é pesadão.